Eu vejo cada lágrima que rola no teu gosto E as preocupações que tiram no teu som Até pensas em parar e desistir Eu vejo e conheço a cada um ao teu redor Que te abraça mais no fundo, quer ver o teu fim Só que a máscara de muitos vão cair